Gente, deixa eu aproveitar pra mostrar a vocês esse produto que vai deixar a nossa vida muito mais prática e deliciosa. É a linha Recheio Real. Ela veio pra diminuir o nosso trabalho na cozinha e enriquecer as nossas receitas sem abrir mão da qualidade e do sabor. E você encontra a venda nos principais supermercados da cidade em duas versões. Tem esse aqui, gente, que é o recheio pronto de frango desfiado. Ele foi feito pra você que gosta de temperar do seu jeito. Já vem cozido e com baixo teor de sódio. Seu processo é quase artesanal. Já o recheio pronto de frango triturado, que é o da embalagem amarela, é feito pra quem quer apenas aquecer e já comer, gente. Já vem cozido e temperado, muito fácil de usar e permite o preparo de pratos rápidos e saborosos. Os dois você pode descongelar na panela mesmo ou no micro-ondas, 30 segundos, um minutinho, tá pronto, tá? São perfeitos pros recheios de tapioca, sanduíches, pizzas, escondidinho, molhos, pastéis, coxinhas. Ou seja, o que a sua imaginação criar. Se você pensa em recheio de frango, tem que ser recheio real. Olha aí!